A cerimónia de inauguração da requalificação do espaço exterior e zona de recreio da escola básica do primeiro ciclo de São Mamed juntou entidades e a comunidade escolar na manhã de 15 de setembro para conhecer as melhorias realizadas nesta emblemática escola do Centro Histórico de Évora. Esta obra dá funcionalidade à escola e sobretudo mostra que é possível termos edifícios antigos para os quais utilizamos novas utilizações e que os podemos adaptar às utilizações que hoje em dia são necessárias. Ter aqui uma escola pública dentro do Centro Histórico é de grande importância e termos aqui 200 alunos que diariamente aprendem aqui, que diariamente crescem como cidadãos aqui na escola dentro do Centro Histórico é também muito importante. O evento, inserido na programação de arranque do ano letivo 2022-2023, iniciou-se com um momento musical a cargo de uma antiga aluna da escola, Sara Gomes, que atualmente é aluna do Conservatório Original de Évora, Eborai Música. O descerramento de uma placa alusiva ao ato, o cortar da fita pelos alunos, bem como a entrega da chave à diretora do agrupamento e de lembranças aos alunos, fizeram ainda parte do evento. Este é um trabalho que decorreu ao longo de vários anos, em que tenho o enorme prazer de vir fazer esta inauguração, que tem sido um trabalho em colaboração com a Câmara Municipal de Évora, um trabalho árduo, intensivo, que oferece às crianças a liberdade e a segurança que merecem para poderem brincar livremente dentro da sua escola, numa época de desconfinamento em que são livres. Este investimento da Câmara Municipal de Évora permitiu requalificar o referido estabelecimento de ensino, que abre agora as suas portas com melhores condições para alunos, docentes e não docentes.